Salve galera, tudo certo com vocês? Eu espero que sejam. Galera, é o seguinte Vídeo de hoje, estamos aqui nesse novo jogo de caminhão Truque Pro USA, tá? Truque Pro Estados Unidos, né? Vamos resumir assim Estamos aqui, vou jogar aqui com vocês a primeira vez, tá galera? Eu baixei o jogo, mas ainda não joguei nada, tá? Só vi umas fotos e uns vídeos aqui, mas não quis ver muito para não perder a graça, né? Então, bora lá A gente anota aqui que assim que a gente inicia a gente já tem que criar um perfil, né galera? Então, bora colocar aqui um idioma Vamos ver se tem um português Tem um portuguesi, né? Que é o português de Portugal Aqui o nome do player, vou colocar aqui doidinho Tá? Pronto, vou deixar esse rapazão aqui, né? Tá bem top, então bora pra cá, né? Então, né galera? Aqui já apareceu o primeiro caminhão, né? Que a gente tem aqui Esse jogo, galera, me lembra muito Farming Simulato 2019 2020 2022 2023, tá? O mesmo esquema gráfico parece Mas a diferença é que não foi feito no mesmo Motográfico lá da Do jogo da Do Farm, né? Então, bora lá Aqui tem o Iron Chita, né? Com certeza esses caminhões, galera Eles não são licenciados, tá? Com certeza Eu acho que é Porque esse caminhão aqui Eu acho que é da Kenworth, tá? Então, bora aqui, ó 4x8 Tem 3x6 4x8 Ó, configuração top, hein? Tem aqui o Vanguard 3x6 O que é isso? Ó, que bonito Nossa, galera Esse daqui é mais moderno 8x4x8 Bora alugar mesmo Os que quer alugar? Assim Hum, agora os rebox Tem esse daqui, né? Esse daqui é um Balbo seco Tem um freezer Tem um de madeira Tem um porta container Tem um porta container maior Tem um flatbed, né? Que é a prancha E tem A granileira Vou pegar esse daqui mesmo Hum, da hora Tem uns tipos de cargas aqui, ó Bem show Ó, mocinha Bora ver aqui O que tem aqui pra nós Aqui, né? Eu espero que o jogo Não seja muito pesado, tá, galera? Como eu disse Estou testando aqui Pela primeira vez Aqui junto com vocês, tá? Bora olhar aqui o mapa Bora ver se o mapa do jogo é grande Esse jogo demorou tanto pra sair E o mapa deve ter que ser grande, né? Nossa senhora Ave Maria É grande, hein? Lá ele Você tá doido Vamos aqui nas configurações gráficas Qualidade e textura Deixa no alto, né? Pode deixar Projeto de Lúvia Deixa desligado mesmo Não sei nem o que é isso Esse aqui é o cara do idioma Eu vou colocar no idioma inglês Que eu entendo mais do que o português de Portugal Depois tá falando Umas coisas erradas aí, né? Deixa eu ver Onde que muda o idioma isso aqui mesmo? Aqui É, colocar em inglês Aplica Pronto Assim fica melhor pra entender High Reflections Post Process Bloom Shadows Shadows Distance É Tem bastante configuração da hora, né? Vou deixar aqui Tipo de volante Em Filiro, né? Aqui em gameplay A gente deixa Truque Mirros Deixa em off E mapa Tá certo? Pronto Bora Bora Jogar aqui um pouco Pra gente ver como é que Funciona esse jogo, né? Vamos testar os sons E o ronco, né? Que deve ser bem top Aí no próximo vídeo aí A gente faz uma viagenzinha, né galera? Esse vídeo aqui Mas só pra apresentar aqui o projeto, né? Tá carregando o mapa do jogo Aqui, ó A gente vai jogar com esse daqui Bora lá Ó É bonito, galera A câmera aqui é chatinha de mexer, né? Mas Aí se adapta É uma Uma ambientação muito boa, né? Bem show de bola Ó Pena da hora Bora ligar aqui esse caminhão Vê como é que é o ronco Pra ligar é ruim Aqui a pausa, né? Aqui, ó Engine Pena da hora, galera Aqui, ó Tem as configurações Aqui, ó Tem luzes Tem freios Freio motor Freio do reboque Tem a configuração Do retrovisor Do banco Tem o vidro Tá Bora que eu vou colocar Na câmera interna Ah, tem o modo de câmera Ó Nossa Tá doido Ó Que realismo Ai, galera Esse jogo aqui Tá muito bom, hein? Muito bom mesmo Não parece que tá muito pesado Também Vou sair aqui O bicudão, né, galera? Você tá doido Vou dar um rolezinho aqui Pra ver como é que é, né? Com certeza aqui, galera Ele vai ficar dando uns lag, tá? Porque o jogo lançou esses dias Então Tem que ser bastante otimizado ainda Ser adaptado a alguns aparelhos Tá? Mas Tá muito top Parabéns aí Empresa que fez, tá? É realismo Como esses daqui Eu vou passar aqui no semáforo mesmo É realismo Como esses daqui Que Alguns jogos Precisa, né? Já tomei duas multas, gente Será possível? Você tá doido Mas é bem realista, olha Que louco, galera Olha aí que boa Vamos entrar aqui Deixa eu colocar na câmera interna de novo Porque na externa é ruim pra eu dirigir Mas é bem top, hein? Como eu disse Esse gráfico aqui, galera Me lembra muito o Farming Você tá doido, ó Vamos pegar aqui um frete Agora o engado tá ali O jogo tá bem pesadinho ainda Então Tem que ter uma Uma boa otimização, né? Quer dizer Pesado aqui no meu celular, né, galera? E olha que no meu celular tem 4 de RAM, né? Tem que receber uma boa otimização ainda Mas deixa eu desativar aqui umas coisas Que talvez resolva, né? Esse lag Vamos lá voltar lá no menu rapidão Espera aqui carregar Ele Da hora que ele carrega O caminhão, né? Então bora aqui Gameplay, né? Truque mirros Deixa em On Sei lá Eu não sei se eu ativo O que tá azul Ou o que não é azul, né? Vai entender Bem da hora Olha aí, ó Vamos aqui na garagem Bora ver as customizações aqui do caminhão Go Esperar aqui, né? Aqui é pra comprar, rapaz Custom skin Mechanic É bem da hora Acho que não tem como Como configurar o caminhão, não Tipo Qualificar, né? Vamos dizer assim Bem simples o jogo, mas Se a empresa focar, né? Tem tudo a crescer Bem da hora Mas é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui, tá? Próximo vídeo aí Se eu for trazer Eu já trago a fazer na viagem dele, tá? Porque ele tá muito show de bola Como eu disse O jogo é bem top Bem realista Pro jogo que é, né? É simulando Os Estados Unidos, né? Os caminhões americanos Bora esperar aí Que em breve vai vir novas atualizações Melhorias Novos caminhões Novos reboques, né? E se der Eu vou estar trazendo um vídeo aí Pra vocês aí Mostrando, beleza? Mas é isso aí Tamo junto Valeu, falou E é nóis